Pronto. Já habilitei a transmissão ao vivo. Entraremos em alguns instantes. Estamos ao vivo, oficialmente. Pronto. Já habilitei a transmissão ao vivo. Entraremos em alguns instantes. O som está ok. Já verifiquei. Nós estamos aqui a ouvir feedback, estamos a ter retorno. Ou seja, estamos a ouvir o Patrick duas vezes. É porque ela já está com o YouTube aberto, não é? Pois, claro. Que tonta, não é? Ela acha. Vou tirar aqui o som. Estamos ali com a Andrea Fantoni, destacada para todos. E é isso. E aí, você me diz a hora de começar, Patrick. Pode começar, fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a primeira informação 100% online gratuita. Promovido pela Comissão dos Vinhos da Península de Setúbal. Em parceria com a Associação Brasileira de Sommeliezas, ABS. Vamos começar já? Ainda faltam dois minutos aqui para mim, Patrick. A primeira aula vai ser com a ABS Rio Grande do Sul, com a Rossella Senna. Mas antes eu vou passar a palavra para a Andrea Lucas, de Portugal, da Comissão dos Vinhos da Península de Setúbal. Andrea, você está aí? Boa tarde. Boa tarde. Conseguem me ouvir agora? Sim. Parece que sim. Desculpem, tinha o microfone desativado. Então, boa tarde a todos os brasileiros. Boa noite para os meus portugueses que estão aqui. Estou muito feliz de estar aqui convosco. Para nós é uma primeira vez de escola de vinhos da Península de Setúbal, mas é uma terceira rodada de ações em parceria com a ABS. E tem corrido tão bem e tem tido tanto sucesso que nós temos estado a manter este projeto, a ampliar, a modificar e a melhorar. E, portanto, é um prazer para mim saber que estamos com muitas inscrições e aumentámos bastante desde a versão do ano passado. E, provavelmente, será um projeto a manter. Penso eu, ou espero eu, que as aulas sejam elucidativas, que vos sirvam para compreender um bocadinho aquilo que é a nossa região. Para quem não conhece, que passa a conhecer. E nós estamos num patamar no Brasil em que é o nosso primeiro mercado de exportação. Portanto, é um mercado muito importante. E temos, atualmente, mais de 20 empresas exportadoras. O que quer dizer que, com a maior frequência, os vinhos estão a chegar a várias cidades no Brasil. O que é também uma boa notícia para nós e eu penso que para vocês também. Com toda a confiança, com toda a competência e com uma parceria muito forte que nos tem unido nestes últimos três anos, e sobretudo durante a pandemia, eu passo então a palavra à Rosela, que vai abrir aqui esta primeira aula e vamos chegar aqui com ela durante quase uma hora. Eu estou aqui disponível para qualquer questão. Os produtores também estão presentes, vão falar um bocadinho sobre as suas empresas e os seus vinhos, que estão em prova hoje. E, portanto, durante toda a sessão estaremos aqui disponíveis para todas as vossas questões. Muito obrigada pela vossa presença. Muito boa tarde a todos, muito boa noite aqui nos Ovo de Portugal. Eu inicio com um agradecimento à Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal, que confia ao sistema ABS a difusão e o dar conhecimento dos seus vinhos e dos seus processos de produção aqui no Brasil. Eu vou apresentar um pequeno roteiro do que nós vamos fazer hoje aqui. Primeiro a gente vai situar geograficamente a Península de Setúbal e lançar as bases para as próximas aulas que vão falar de terroir, de castas, da própria produção detalhada do Moscatel de Setúbal. Depois vamos fazer um pequeno apanhado histórico de como caminhou a difusão da vitivinicultura na Península Ibérica e na Península de Setúbal, chegando à modernidade com a atuação intensa e profícua da Comissão Vitivinícola, a quem cabe a guarda e a difusão dos vinhos da Península de Setúbal em ações como nós estamos vivenciando hoje, além de ser o órgão de controle interno de toda a produção, o comércio, enfim, o controle geral do que se produz na Península de Setúbal. A partir disso nós vamos conhecer algumas características de duas denominações de origem situadas na Península de Setúbal, a denominação de origem Palmela e a denominação de origem Setúbal, e também da indicação geográfica Setúbal, a Península de Setúbal, que abrange todo o território do distrito. Depois de saber onde se faz e como se fazem os vinhos, nós vamos falar com quem faz e vamos ter o prazer de receber, para comentar os seus vinhos enquanto degustamos, representante da adega de Palmela, adega de Pegões, herdade da Espirra, quinta de Alcubi, Sociedade Vinícola de Palmela. Eu vou pedir a gentileza de nos habilitar aqui na exposição dos slides, para que a gente possa começar a nossa exposição. Estão habilitados já, Rosela. Oi. Eu vou aproveitar também para agradecer a participação das ABS todas, que estão com alunos. E o pessoal... Só um momentinho. Um momentinho para fazer um acerto técnico aqui. O Paulo não está rodando o slide. A pilha não por isso, não. A pilha não por isso, não. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco desse berço de vinhos de personalidade, que é a Península de Setúr. Geograficamente, ela está situada ao sul de Portugal, integra a área metropolitana de Lisboa, ao sul de Lisboa, perdão, e é formada por 13 conselhos que, politicamente, corresponde à nossa noção de municípios no Brasil. Ao norte, temos o estuário do Tejo. Ao sul, o Alentejo e a leste também, emoldurando a parte sul da Península de Setúrbano. E a oeste, o Oceano Atlântico. Uma observação interessante é que a Península de Setúrbano, como distrito e como área vitivinícola, ela não é exatamente, não é totalmente peninsular. A região da Península, propriamente dita, vai abrigar alguns conselhos, e mais ao sul, nessa área ladeada pelo Alentejo, ela vai estar encrustada no continente e não vai ser propriamente peninsular. Apenas uma pequena área dela é peninsular, essa extensão, esse braço do Conselho de Grândula, que se estende quase formando um ístimo com o Conselho de Setúrbano, então, sendo esse prolongamento para o estuário do Rio Tejo. Podem observar, então, que a área superior da Península de Setúrbano, onde a gente tem nove conselhos, entre eles o Conselho de Palmela, Setúrbano, Montijo, Sesimbra, Almada, Alpochete, Seixal, Moita e Barreiro, estão situados entre dois estuários, do Rio Sado e do Rio Tejo. Lembrando que, no passado, essa região era também designada como Terras do Sado, era uma denominação, Terras do Sado. Na parte, digamos, mais continental desse distrito político e também região vitivinícola, a gente vai encontrar outros conselhos, que são Alcácer do Sal, Grândula, Santiago do Cassem e Sintes. Não sei, não me recordo se referiu o nome dessa pequena área peninsular que se estende de Grândula, é a Península de Troia. Em termos de clima e relevo, eu não vou ingressar muito, mas apenas para situar um pouco a nossa conversa aqui, porque isso vai ser muito bem trabalhado pela Carolina e Dani, da ABS Rio Grande do Sul, vamos situar que essas áreas em vermelho, na Península de Setúbal, são as áreas mais altas, correspondentes basicamente à Serra da Arrábida e seus prolongamentos, que constituem uma base de proteção em relação ao Oceano Atlântico. Nessa região, no entorno da Serra da Arrábida, nós temos, por assim dizer, as áreas mais nobres de produção, e isso não quer dizer que não tenhamos qualidade em toda a Península de Setúbal, mas aí há a instalação de duas denominações de origem, que veremos mais tarde, que é a Palmela e Setúbal, propriamente dito. Então, essas áreas vão abranger basicamente os distritos, os conselhos de Palmela, Setúbal, Montijo e uma parte de Sesimbra, certo? O clima é notadamente mediterrâneo, tem uma influência atlântica, e a gente vai trabalhar com planícies mais secas e quentes. Em termos de solo, na região mais montanhosa, no entorno, basicamente, da Serra da Arrábida, a gente vai ter um solo agilo-calcário, e nas planícies, um solo mais arenoso. Vou passar aqui um breve apanhado histórico. A gente pode retroceder, em termos históricos, na Península de Setúbal, aproximadamente 3 mil anos, ou 4 mil anos, se a gente for avaliar a contribuição dos tartessos no sentido da expansão da Vítis, e não só a Vinífera, mas a expansão da Vítis em geral, na Península Ibérica, como um todo. Os tartessos se estabeleceram como seu epicentro naquilo que nós conhecemos hoje como Andaluzia, e aí, durante um longo tempo, espalham toda a sua cultura agrícola e também a cultura da vinha está abrangida nisso. Nós podemos fazer um salto também, já para a Idade do Bronze, quando os fenícios se estabelecem no estuário do Sado, se estabelecem ali fundando propriamente esse tubo, estabelecem feitoria comercial na região, e, desde logo, percebem a vocação, a possibilidade da cultura da vinha na região, e, consequentemente, a possibilidade de utilização do vinho, do produto da vinha, como numa troca comercial por metais e etc. Lembrando que fenícios foram pródigos navegadores da região do Mediterrâneo, e também comerciantes por vocação. A seguir, a gente observa a influência grega, isso se espalha por todo o entorno do Mediterrâneo, atinge a Península Ibérica, e foram encontradas escavações em necrópolis de Alcácer do Sal, vasos que eram utilizados para a diluição, o serviço diluído do vinho. Lembramos nós que o vinho nem sempre foi tão tragável quanto é hoje, e implicava, muitas vezes, a necessidade de misturas, a necessidade de diluições, e esses vasos dão o testemunho disso. A ocupação definitiva da Península Ibérica pelos romanos, elevando a intensa cultura da vinha, inclusive com inovações tecnológicas através da poda, vai começar ali em torno de 200 a.C., com a Segunda Guerra Púnica vencida contra Cartago, e aí, progressivamente, Roma vai se expandindo para a Península Ibérica, empurrando as tribos que a gente conhece historicamente como os lusos, como os gaélicos, os celtas, e vai se estabelecendo de forma definitiva ali, com a Pax Romana, aproximadamente 19, 20 anos antes de Cristo. A partir disso, observa-se a expansão do cristianismo, e, naturalmente, a expansão da cultura vitivinícola, em função do ritual da comunhão e da cultura geral de relação com o vinho que tinha a Roma. Vamos lembrar também que Roma não brincava com o vinho, Roma teve os primeiros cruzos. Então, em termos de estabelecer e se estabelecer em definitivo, na Península Ibérica foi decisiva a presença de Roma. Vamos andando à frente com a fundação, com a influência árabe, a tomada na Península Ibérica pelos otomanos, e, a despeito dos muçulmanos não consumirem álcool, houver uma proibição do Corão no consumo de álcool, o emir de Córdoba, por razões de respeito aos cristãos, e também pela relação com a medicina do Oriente Médio, que muito informou a medicina do Oriente do Ocidente até o século XIX, não proíbe nem a cultura do vinho, o consumo do vinho, o comércio do vinho pelos cristãos, e também se beneficia da utilização do álcool nas suas atividades de cura, atividades médicas. Em 1143, em século X, ocorre a fundação de Portugal, por Dom Afonso Henrique, que disputa politicamente com sua mãe, Tereza de Leão, vencendo a Batalha de São Mamede, e se estabelecendo como o rei de Portugal, e imediatamente, fazendo uso dos recursos das ordens religiosas de caráter tanto militar quanto de caráter monástico, ele vai expandindo as suas fronteiras, e a sua descendência, o seu bisneto, Afonso III, em 1243, retoma Faro, retoma o Algarve, e aí, definitivamente, Portugal não conta mais com a presença Moura. Naturalmente, presença de ordens religiosas, presença de cultura cristã, mais e mais se consolida a produção vitivinícola em Portugal, e, consequentemente, também na Península de Setor. A partir daí, um cenário que é muitíssimo importante para a expansão da produção vitivinícola, para a consolidação dessa produção, é o cenário da expansão ultramarina, das grandes navegações, em que Portugal é, se não o maior destaque, mas pelo menos um grande destaque desse período, das conquistas, das grandes navegações, do comércio de especiarias, e acontece de exportar o seu Moscatel de Setúbal, tão bem apreciado para o mundo inteiro, e acontece um fenômeno interessante, porque o vinho ia a granel nos lastros dos navios para serem comerciados de forma consignada, e o que não era vendido voltava, e voltava melhor, e volta o chamado Moscatel torna a viagem. Então, todo esse processo de ser submetido ao movimento, ao calor, à própria permanência nos porões dos navios, acaba melhorando o vinho, como tantas coisas que acontecem empiricamente na história do vinho. A referência aqui ao Moscatel de Setúbal ter ganhado fama, inclusive, nas mesas reais, há uma digno de nota, é a notória preferência de Luiz XV pelo Moscatel de Setúbal, que sempre serviu na sua corte. Um outro corte histórico que vale a pena trazer é o papel de José Maria da Fonseca, que funda, vindo e colocou o mesmo nome, em 1834, se eu não estou enganada com as minhas datas, e, a partir daí, já em meados do século XIX, cria a marca Periquita. É um visionário, faz o primeiro vinho engarrafado de Portugal, e, com isso, ele percebe que tanto a conservação do vinho é melhor, evita falsificações, expande a marca, ao ponto da uva que compõe o Periquita ser considerada homônima, ser confundida com a marca do vinho, que é a uva Castelão, hoje plantada em quase metade do território da Península de Setúbal. 1907, acontece a demarcação da área de Moscatel de Setúbal, e isso não acontece à toa, acontece no período pós-Filoxera, um período que nós podemos hoje compreender muito, porque estamos saindo de uma pandemia e sabemos que nada fica muito bem depois de uma pandemia, com a Filoxera não foi diferente, a destruição dos vinhedos gerou um afã de hiperprodução, e isso acabou gerando baixa de qualidade, falsificações, etc. Em toda a Europa ocorrem revoltas pelos baixos preços, pelas condições de trabalho, e este movimento de demarcação é um viés desses movimentos protetivos que acontecem no início do século XX. Cortamos aí mais para o final do século XX, é criada, é regulamentada a denominação de origem palmela, em 1989, e em 1991 vai nascer a Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal, uma das primeiras entidades certificadoras de Portugal, e responsável pelo que nós estamos vendo aqui hoje. a Comissão é certificadora, ela faz todo o controle de qualidade dos vinhos que são comercializados, produzidos pela Península de Setúbal, e também faz a promoção e a divulgação do vinho. entre os aspectos que a gente pode destacar que cabem à comissão, parte desde o cadastramento das vinhas que atendam aos critérios legais, por exemplo, os critérios legais que a gente pode informar, pode destacar, é que só pode produzir, só pode ter selo as vinhas e os vinhos produzidos a partir de vinhas com pelo menos três anos de enxertia, ou dois anos de enxertos prontos, quando os enxertos já chegam prontos. É essa comissão mesmo que vai fiscalizar e fazer a análise físico-química, se está respondendo aos aspectos de teor alcoólico mínimo, se está respondendo aos aspectos de cultura da região, o saber fazer, se está sendo observado pelo produtor, vai fazer a análise sensorial dos vinhos, mais adiante nós vamos ver que isso é feito nos moscatéis de Setúbal também, até mesmo para efeito de classificação, e afinal a aprovação pelo uso do selo da comissão vitivinícola, o selo que vocês vão ver no revés da garrafa que nós vamos servir hoje. Em termos de produção e exportação, a península de Setúbal tem aproximadamente 8 mil hectares de vinhedos, desses, 7.200 são certificados pela comissão, são produzidos aproximadamente 50 milhões de litros ano, eu tenho esse dado de 2018, que já se aproximava dos 50 milhões de litros ano, o Brasil é o mercado, o principal mercado de exportação da península de Setúbal, 20 vinícolas aproximadamente nos mandam 1,3 milhões de litros nos mandaram em 2021, e esse crescimento é 40% em relação ao ano de 2020. Vamos conhecer um pouco agora da denominação de origem palmela, ela vai abranger, por favor, Paulo, já está em destaque, mas ela vai abranger aqui parte do conselho de Sesimbra, na região de Castelo, Setúbal, Palmela, e esse município, esse conselho descontínuo que é Montígio, a uma distância de 15 quilômetros aqui entre as duas partes de Montígio. Então, aqui, dentro dos critérios, cumpridos os critérios, os vinhos produzidos nessa região aqui podem levar o selo da denominação de origem palmela. São passíveis de produção vinhos tintos, brancos, rosados, espumantes, licorosos e frisantes, são 31 variedades permitidas, excluído o moscatel de Setúbal, a designação moscatel de Setúbal. Outro aspecto, nos vinhos tintos, a casta Castelão deve estar presente em 67% do corte do vinho, o restante há outras 13 uvas tintas que participam do corte, tem uma característica de uma acidez natural, taninos bem marcados, vai variar o caráter conforme o solo que ela tiver plantado, se estiver em solo arenoso, se estiver em solo mais montanhoso, mais argilo calcário, o perfil vai mudar, mas basicamente a gente vai encontrar aromas de cereja e groselha, framboesa, frutos de bosque, vermelhos de bosque em geral, e também as notas de ameixa em calda quando ela evolui e notas amendoadas, as castanhas e o pinhão, a bolota, como se fala na Península e Bé. Entre os brancos da Deopalmela vão predominar Fernão Pires, Moscatel de Setúbal e Arinto e ao todo 16 variedades brancas permitidas. Hoje nós não vamos degustar palmela branco, mas indiscutivelmente recomendo, ao longo das degustações nós vamos poder apreciar, porque a palmela branca é de um frescor muito especial e de um aroma muito especial também. Nas castas principais, Fernão Pires e Moscatel de Setúbal vão trazer a aromaticidade, os aspectos florais, os frutos tropicais e o Arinto, o seu aspecto de limão, o escritório aromático da Arinto é o limão principalmente, ela vai trazer um grande frescor e uma solidez, uma verba interessante para o vinho. Na denominação de Setúbal, a curiosidade aqui, entre essas duas denominações, palmela e Setúbal, é que elas ocupam exatamente a mesma área geográfica. O que vai diferenciar é o que se pode produzir com cada denominação. A denominação Setúbal é exclusivamente para vinhos licorosos produzidos a partir das castas Moscatel de Setúbal e Moscatel roxo de Setúbal. Uma atenção especial, há Moscatel roxo de Setúbal, rara, 45 hectares apenas entre os 7.200 certificados. Pelo menos 85% do corte tem que ser dessas duas uvas, mas a tradição regional é que se produza com esta designação 100% de cada perfil. Exigido que haja um estágio prévio à comercialização no Moscatel de Setúbal de 18 meses, pelo menos, e no Moscatel roxo por 3 anos, pelo menos. Certo? A rotulagem é possível com o ano de colheita ou com as indicações 10, 15, 20, 25, 35, 40 anos de idade ou ainda com a designação superior em que ele deve estar estagiando por pelo menos cinco anos antes de ir ao mercado, além de ter tido uma qualidade distinta aprovada pela Câmara de Provadores da Comissão. E, por fim, nós chegamos na área mais abrangente, que é a IG Península de Setúbal. Aqui nós temos alguns números impressionantes em termos de castas. São 265 castas permitidas, aproximadamente, são majoritariamente autóctones. Podemos falar, talvez, num percentual de 10 a 15 de castas internacionais e permite a produção de vinhos tintos, de vinhos brancos, e o controle particular desta IG, apesar de ser um pouco menos rigorosa do que as demais denominações, ela tem controle de rendimento a três toneladas por hectare, controle do teor alcoólico dos vinhos, mínimo para cada estilo, e aí também se produz todo tipo de estilo, brancos, rosados, tintos, frisantes, espumantes, e também vinhos licorosos. Certo? Chegamos no momento de falar com os nossos produtores, então nós vamos devolver, eu quero devolver a palavra para a Andrea para chamar esse pessoal, porque agora, depois desse falatório todo, vamos ao que realmente interessa, que é aprovar esses vinhos maravilhosos. Obrigada, Rosela. Rosela Sênia da ABS Santa Catarina, abriu o nosso módulo, a nossa primeira aula, obrigada. Eu também quero fazer uma chamada para todas as ABS, ABS Amazonas, ABS Pernambuco, ABS Paraná, ABS de São Paulo, e ABS Rio Grande do Sul. Quero dizer que no final a gente vai abrir para as perguntas. E o pessoal do YouTube, também a gente vai fazer um sorteio de 80 rótulos ao final do curso, está bem? Agora vamos passar a palavra para a quinta do Alcube, quem vai falar é o Carlos Oliveira. Muito boa tarde a todos. Estamos escutando bem? Sim. Boa. Boa tarde aqui no Brasil, boa noite em Portugal. eu provavelmente sou um um pouquinho diferente, eu não sou o produtor, propriamente dito, sou o privilegiado de ter a grata, a alegria de importar para o Brasil a quinta de Alcube. Então nós somos uma importadora, a alma lusitana, e só importamos vinhos portugueses. O nosso DNA é Portugal, dá para ver um pouquinho porquê, né? Eu já estou aqui há 12 anos no Brasil, mas é o nosso hino que a gente chora quando ouve todas as vezes. Falando um pouquinho da quinta de Alcube, a quinta de Alcube é uma pérola ali localizada em Azeitão e bem no coração da Serra da Rábida, né? Já na região, eu, escutando aqui a aula da ABS Santa Catarina, relembrei-me que realmente nas terras da quinta de Alcube foram encontrados vários artefactos, né? Então nas terras têm mais de 2 mil anos, é algo realmente muito interessante. É uma vinícola, uma quinta que normalmente ela cuida muito da produção dos vinhos, quando eu digo cuida muito é que o mínimo de intervenção ela é gerida hoje pela família Serra, da qual nós temos uma grata surpresa, uma grata alegria de poder compartilhar com eles e estar aqui hoje representando, na verdade nós estamos aqui simplesmente lhes representando com muito carinho e basicamente não sei se querem já passar para o vinho, acho que a essência de tudo isto é o néctar que de lá vem, a quinta de Alcube trincadeira trincadeira Serra, é um dos reservas que a quinta de Alcube faz, é um vinho, falando um pouquinho de vinho, duas castas que se adaptaram extremamente bem à região, principalmente a trincadeira já é muito característica de lá, o Serra acaba por ser adaptado de uma forma incrível, tanto na península de Setúbal como em outras regiões de Portugal, como vinho, é um vinho com 15% de teor alcoólico e com um corpo, uma intensidade, uma cor muito expressiva, extremamente expressiva mesmo, é um vinho, todas as garrafas que a quinta de Alcube faz, ele tem sempre esse cuidado, elas são numeradas, elas são todas numeradas, este Alcube reserva foram feitas apenas 13.330 unidades, então quem hoje está aí pelas ABS e tem o prazer de estar com uma na mão, vai estar degustando o número de uma garrafa extremamente exclusiva, extremamente diferenciada e isso eu acho isso extremamente importante. Quanto ao vinho, e acho que agora é o que mais vocês querem falar e provar, vamos falar um pouquinho tecnicamente deste vinho, ele é um vinho que logo quando se abre no nariz ele tem realmente uma intensidade muito forte, ele tem ele é muito macio na boca, muita veludade, muito redonda, apesar de ele ter 15% e de ser uma reserva potente, encorpada, aguentando qualquer tipo de comida, de carnes vermelhas, de carnes fortes, ele é extremamente equilibrado na boca, ele tem, ele acaba por apresentar alguns aromas, frutas vermelhas, maduras, o que é bem característico desta região, um pouquinho de, um dos que eu mais gosto é que realmente ele tem um cacau, um chocolate extremamente engraçado na boca, muito complexo, é um vinho elegante, encorpado, final de boca extremamente longo e normalmente quem toma dificilmente esquece, dificilmente esquece, em Portugal nós temos uma uma gíria que utilizamos, se utiliza de norte a sul, quando se encontra um vinho desses a gente chama, a gente diz que é uma autêntica pomada, cura tudo, então é um pouquinho disso, fiquei à vontade para algumas perguntas, fiquei à vontade para alguns esclarecimentos quanto ao vinho, quanto à quinta del cubo, estou aqui para ajudar no que for necessário. Tem uma pergunta aqui da da ABS Santa Catarina é sobre passagem e madeira. É, acabei não referenciando, ele tem 10 meses de barrica de carvalho francês e americano, então ele passa 10 meses em barrica de carvalho francês e americano. Primeiro uso? De primeiro uso, sim. E é óbvio que é isso que acaba trazendo toda a complexidade que ele realmente tem em boca, o cacau, às vezes o tabaco, o baunilha, ele tem toda uma complexidade em boca que advém de várias situações, mas dessa também. Lucas, se chama o próximo predatório? Vamos sim, terminamos então. Não temos mais questões para o Carlos. Ah, eu tinha muita conversa para falar com o Carlos, mas tem que ficar para outra oportunidade, mas não posso deixar de agradecer aqui o carinho, todo o amor à região, realmente passou para cá, isso é muito importante. É, sem dúvida. Muito bem. Só aproveitando para, já que surgiu o tópico de perguntas, a gente combinou de fazer as perguntas no final. Ah, no fim. Ok. Perfeito. Então, então vamos seguir, vamos seguir. Então passamos agora para o vinho Serra Mãe da Sociedade Vinícola de Pomela e temos connosco o heróbulo da casa, José Caninhas, excelentíssimo senhor José Caninhas, estamos por aí? Estamos pois. Estão a ouvir-me ou não? Conseguem a ouvir? Boa. Boa tarde a todos no Brasil, boa noite aqui aos colegas em Portugal. Eu faço parte da Sociedade Vinícola de Pomela, integra a equipa de enologia, só em jeito de introdução para quem não conhece a sociedade, a sociedade data dos anos 60, tem como início um início muito peculiar, junta vários viticultores que não tinham a oportunidade de engarrafar porque a tecnologia de engarrafamento não estava ao dispor como está hoje e estes viticultores juntam-se para criar uma unidade de engarrafamento. Todos partilham de vinha, todos partilham de adega para fazer para fazer o seu vinho, mas em comunhão todos têm uma zona de engarrafamento e é desta forma que nasce a antiga Civipa e agora a Sociedade Vinícola de Pomela. Nos últimos dois anos entraram novos acionistas, ainda se mantêm alguns acionistas antigos que são proprietários de umas longas extensões de vinha no município, mais no município de Palmela. Esta é um bocadinho a história, é um bocadinho a história muito resumida da sociedade, é uma história de muito querer durante um tempo difícil em que o vinho engarrafado ainda não estava bem difundido no território nacional e foi realmente uma empresa pioneira durante essa época e que chegou até aos dias de hoje com vinhos de grande qualidade que eu espero que seja do vosso agrado. Traz-me aqui hoje o Serra-Mãe Tinto. Falando um bocadinho do Serra-Mãe Tinto, antes de o começarmos a provar, este Serra-Mãe é um 100% castelão, estamos a falar de um D.O. Palmela. Os D.O. Palmela permitem outras castas, obviamente em percentagens inferiores, mas quando a sociedade pensa neste Serra-Mãe, que é uma homenagem a um poeta da região, a Sebastião da Gama, que tem uma obra literária com o mesmo nome, Serra-Mãe, que é uma homenagem à Serra da Arrábida, pensa de forma a trazer algo que seja característico da nossa região, nada de perfil internacional, uma coisa que espelhe automaticamente aquilo que de melhor a nossa região tem, e nada melhor do que o Castelão, que é a nossa casta rainha, a par, obviamente, com o Moscatel, para fazer os grandes tintos da região. Este é um 100% Castelão, provém de vinhas de zonas de areia, das zonas do Uau, que é do Conselho de Palmela, são zonas mais baixas, não são zonas de serra, e provém de algumas propriedades dos atuais acionistas. Para este Serra-Mãe foram escolhidas uvas de vinhas com algumidade, que oscilam entre os 60 e os 70 anos, há aqui uma particularidade e um cuidado muito grande destes viticultores acionistas ainda em manter os clones de Castelão Antigo, para que exista aqui um respeito pelo que é tradicional dentro desta casta que muito nos caracteriza. Depois, provando, eu vou provar convosco, não sei se me estão a ver, porque eu gosto de provar, gosto de provar com todos. Certamente, quem já provou Castelão não está à espera de um vinho muito retinto, com uma cor muito fechada, normalmente estamos presentes com cores relativamente mais abertas. Nós aquilo que privilegiamos é algum frescor, os aromas muito vivos. Este Serra Mãe passou durante 12 meses por barricas de trabalho francês. Nós, para esta gama, adotamos os métodos mais tradicionais possível e utilizamos exclusivamente o carvalho francês. E os aromas que nós procuramos são os aromas típicos da casta Castelão. Os vermelhos maduros e uns apontamentos vegetais que só o Castelão da nossa região pode ter. Depois, já no Palato, e há aqui um compasso de espera, que é muito feio, vem de televisão, se é que isto se pode chamar de televisão, mas este Palato é um Palato com frescor, é um Palato que respeita o aroma do vinho. Todos os aromas, a fruta e a vegetais estão presentes também na boca. Nós, por norma, quando escolhemos os lotes para compor este Serra Mãe, procuramos alguma rusticidade no vinho. Eu não sei se este termo é muito normal no Brasil. Não procuramos que os taninos estejam todos muito bem limadinhos. Queremos que este Castelão tenha alguma rugosidade para que não seja... Eu normalmente costumo caracterizá-lo como não sendo um vinho manso. Obviamente não é um vinho bravo, mas não é um vinho manso. E não é um vinho manso para que também possa fazer algum estágio em garrafa, para que possa ter muita durabilidade. Nós ainda utilizamos ânforas argelinas, que são ânforas que têm um método de vinificação muito próprio, que é da autovinificação. Nós fazemos muita extração da parte das películas, para reforçar esta parte, para reforçar que estes castelões tradicionais são castelões de muita guarda, que podem ficar muitos anos em garrafa e que ganhamos imenso quando os deixamos repousar durante alguns tempos para mais tarde podermos provar. É um bocadinho aquilo que a sociedade tem para oferecer, inovação, aquilo que é atual hoje, mas muito assente na tradição, que nós de forma alguma não queremos apagar, porque é isso que nos define enquanto casa de vinhos e enquanto região. Andreia, passo-te a bola. Sim, sim. Eu sou um bocadinho nova com estas tecnologias, primeiro que acerto no botão. Mas olha, quero-te dar os parabéns também, que é a primeira vez que te ouço falar assim, tão sério e muito assertivo, tudo muito bem explicadinho, acho que vou convocar para ir para uns seminários. Eu estudei, eu estudei bem o texto, eu estudei bem o texto. Foi, preparaste tantos, fizeste bem, olha, correu lindamente, perfeito. Muito obrigada, carinhas. Então vamos seguir, vamos seguir com a verdade espirra, sim, quem me chama. Para lembrar que as pessoas podem, que as ABS vão fazer perguntas no final da aula e também vamos ler aquelas perguntas do pessoal que está no YouTube, está bom? Sim, sim. Queria-vos dizer também que estou aqui ativa no YouTube, com a cabeça baixa, porque estou também a dar a resposta, ainda não dei resposta a nada, mas estou disponível, portanto estou atenta, podem fazer as perguntas que quiserem. E volto a relembrar que há vinhos para sortear, como é que é? Estou a ver muito pouca agitação no YouTube, eu própria vou concorrer também, vou já pôr lá o meu nome. Seguimos então com a Herdade de Espirra, que é um projeto também muito simpático da região, um projeto mais pequeno, que tem uma particularidade que eu vou deixar para a Ana contar, está connosco hoje a enóloga, a Ana Varandas, não por ser mulher, mas sendo mulher, tenho aqui um bocadinho mais de gosto, vá, para não parecer mal, em apresentar aqui uma mulher enóloga, que é um bocadinho mais raro, hoje em dia não tanto, felizmente, e muito feliz também por esta empresa se juntar pela primeira vez connosco aqui nestas ações com a ABS. Ana, é contigo agora. Alô, boa noite, estamos a ouvir? Sim, boa noite. Tudo bem, Olá, boa noite. Pronto, isto de ser mulher no mundo dos vinhos é maravilhoso. Mas cada vez há mais mulheres efetivamente nesta área e pronto, e não é nós que vamos a falar, é vamos falar dos vinhos, que é aquilo que nos traz aqui. Pronto, eu realmente sou enóloga na Herdade de Espirra, Herdade de Espirra está situada em Pegões e a nossa área de vinha que é uma área relativamente pequena, estamos a falar de 36 hectares de vinha, 36, 37 hectares, mas tem a particularidade de maioritariamente a nossa vinha de vinha castelão e de vinhas todas elas com mais de 40 anos. O que nos permite obter aqui coisas muito diferentes. Não só pela particularidade das vinhas, mas pela particularidade também da forma ainda muito tradicional que nós produzimos os nossos vinhos. Especificamente, falando aqui no que me traz, eu não vou provar com vocês, não tenho essa particularidade, não trouxe o copo, mas sei que vocês estão a provar e vão perceber aquilo que eu vos vou dizer-te. Particularidade da Herdade de Espirra, devido ao fator das vinhas velhas obriga-nos a que a vindima seja feita manualmente, o que tem a grande vantagem por outro lado de poder ter, podemos ter uma escolha criteriosa das uvas na vinha. No caso deste vinho que eu vos venho apresentado, é uma escolha ainda mais criteriosa. Primeiro, porque ele só é produzido em anos muito bons e segundo, porque quando nós percebemos que os anos são muito bons, deixamos a uva em sobrematuração, portanto, no fundo, é a última uva que entra na adega para fazermos aqui uma coisa especial. Na adega, também todo o processo de produção é de forma muito tradicional e convido-vos a darem uma espreitadela no site da Herda de Spirra para verificar efetivamente que nós continuamos a produzir vinhos em lagares abertos e com piso a pé. Todos os nossos vinhos são assim produzidos, vinificados obviamente de formas diferentes consoante o perfil de vinho, mas todos eles com recurso a piso a pé. No caso específico deste herda de Spirra Reserva que nós estamos aqui a falar para além de ser produzido apenas em excepcionais com uvas muito boas e em sobrematuração ela obviamente tem um processo de maceração prolongada pré e pós-fermentativa. Isto para nós conseguimos extrair o máximo da uva. Porquê? Porque nós procuramos aqui também a tipicidade do castelão e o que nós podemos encontrar nessa tipicidade é realmente aquilo que estavam e que viram na apresentação do que é um castelão. O castelão é marcadamente um vinho marcado pela acidez, pela distringência e que bem trabalhado faz vinhos fantásticos. no caso no caso do Herdato Espirra Reserva é um vinho que tem estágio de 24 meses em barrica de carvalho francês novas e depois é seguido de um ano estágio em garrafa. O que é que vos posso falar mais? um bocadinho do vinho ele tem nitidamente uns aromas eu vou-vos acompanhar naqueles que estão a provar o vinho tipicamente tem os aromas de um castelão onde nós notamos especerias onde nós notamos os frutos vermelhos e as groselhas que são típicos da casta e naturalmente vamos pescar também algum chocolate e algum tabaco que são típicos da evolução dele na madeira é um vinho com bastante fresquura no nariz e que na boca denota alguma a distringência o que nos permite logo à partida perceber que é um vinho que ainda tem bastante tempo para evoluir posso também referir que é um vinho que tem um final de boca muito elegante e prolongado é o que me apraz dizer e apraz muito bem a palavra e apraz muito bem é sempre um prazer ouvir-te volto a relembrar que questões são só no fim portanto fica por aí atenta que pode ser que haja por aí mais curiosos com eu dar espirro com o teu vinho eu volto a relembrar para quem nos assiste no Youtube que temos o sorteio de vinhos da Península de Setúbal a decorrer portanto é deixar o nome e a cidade simples assim e vamos seguir agora para o nosso quarto vinho quarto produtor seguimos com a adega de Pegões que é uma importante casa da região quem vos vai falar desta adega cooperativa é a Sónia Pinto Sónia é diretora de qualidade mas eu a terver-me a dizer que é a pessoa da casa que faz um bocadinho de tudo não é Sónia? Olá boa noite sempre boa noite sempre ativo isso é que importa sempre boa noite a todos cá e lá espero que esteja espero que esteja tudo bem convosco aí no Brasil desde o ano passado em dezembro como dizia a Andreia é um gosto realmente rever-vos novamente tem uma certa piada para nós estas coisas nós antigas Andreia gostamos a carregar nos botões? sim, sim custa a ver já não é temos alguma dificuldade mas pronto vamos andando é isso então eu sou a Sónia sou diretora da qualidade da adega de Pegões a adega ou cooperativa de Pegões conforme queiram chamar é uma das melhores empresas da Península de Setúbal não querendo falar muito assim da nossa grandezidade porque não é disso que tínhamos para aqui falar quero referir que fomos fundados em 1950 em 8 de março de 1950 na altura existia uma um ex-colonato foi formado um ex-colonato em Pegões que é uma região muito engraçada para visitarem fica aqui desde já o convite quando vierem a Portugal além de visitarem toda a restante Península de Setúbal visitarem Pegões que é uma área muito engraçada tem muita história os viticultores neste momento são aproximadamente 100 temos aproximadamente mil hectares de uva maioritariamente são digamos assim 70% de tintas e os restantes de brancas apesar das brancas tenham vindo a aumentar progressivamente ao longo dos anos temos só os arenosos o terrobaio arenoso pronto é muito parecido com os restantes produtores de que já falaram neste momento estamos a vender bastante bem para o Brasil este vinho que vimos apresentar hoje não está a vender ainda no Brasil mas as nossas vendas efetivamente como diziam na introdução como toda a Península de Setúbal tem aumentado bastante e o vinho que vimos apresentar é o fontanário que pegam as vinhas velhas lamento não tenho uma garrafa para os mostrar mas vocês têm em cima da bancada por isso será fácil identificar é um castelão não há muito a dizer porque meus colegas já quase disseram tudo sobre as características do nosso castelão é um Deopalmelo 100% castelão é um típico castelão como todos os outros 100% castelão com 12 meses de fermentação e 12 meses de estágio em barrica madeira francesa e americana podemos facilmente só pelo aroma verificar que tem um toque da baunilha da madeira e tem sem dúvida as especiarias sem dúvida as frutas primárias e um vinho bastante macio bastante taninoso tal como a Ana dizia há pouco normalmente os vinhos castelões não são assim tão fáceis antigamente até eram feitos só em blends raramente se usava um castelão castelão só porque o castelão não tinha cor porque o castelão não era um vinho para ser usado unicamente em monocasta agora não cada vez mais estamos a apostar como todos nós nas castas típicas temos que apostar na nossa tipicidade temos que apostar na importância da nossa história por isso este é um 100% castelão como todos os outros taninoso sim mas ao mesmo tempo muito macio muito agradável ao beber apesar de ter 14,5 graus é um vinho que se bebe bastante bem com um queijinho bastante forte ou com uma carne vá uma feijoada como vocês gostam com uma picanha excelente realmente excelente é um típico castelão feito em solos arnosos e temos uma característica específica que esta característica essa é a nossa pega o enxelamento de colegas bom bonito e barato sim são os nossos três B's muito importantes pronto espero que tenham gostado da apresentação se tiverem alguma dúvida aqui estarei obrigado e até já Andreia passo-te a palavra muito bem muito bem concorrência também existe é assim mas é saudável felizmente acho que somos uma região temos aqui um bom sentido de humor e as pessoas comunicam e convivem bem então vou relembrar outra vez o nosso certai que está a decorrer no chat do nosso YouTube e vamos finalizar agora com o quinto produtor portanto a segunda adega cooperativa da região temos duas também ela é muito importante com muitos anos de atividade a adega de Palmela e connosco hoje está o Enolgo da Casa Luís Silva temos por aí Luís Silva estamos por aí está ele Olá boa tarde e boa noite a todos é uma honra estar aqui a apresentar os vinhos da nossa região e em particular da adega de Palmela realmente trago aqui mais um vinho castelão mas antes de falar do vinho deixa-me apresentar aqui a adega é uma adega não é mais velha nem para lá caminha só temos 70 anos ainda somos uns jovens mas por dizer que os nossos produtores grande parte deles fazem parte de terceira quarta quinta geração de viticultores portanto famílias com muita experiência e tradição na viticultura e isto traz para nós a adega de Palmela e para a região muita qualidade aos nossos vinhos e à nossa produção na adega de Palmela nós somos à volta de 280 associados mil hectares de vinha o nosso encipamento é essencialmente uvas tintas onde o castelão predomina como não podia deixar de ser 30% de castas brancas onde o Muscatel e o Ferdão Pires são dominantes e é sobre o castelão que domina os nossos vinhos e sobre o qual temos as nossas melhores marcas aqui hoje trago aqui o Val Torres para para vos apresentar Val Torres é também uma localidade aqui de Palmela as nossas marcas normalmente têm sempre nomes de localidades ou de emblemas da nossa região um pouco também para mostrar e publicitar aqui a nossa bela região com isso de Setúbal e em Palmela este vinho este vinho que aqui está é um castelão de vinhas velhas nós aproveitamos para explorar um pouco a tradição dos nossos viticultores fomos fazer uma seleção das vinhas mais velhas que a Adega tem falo de vinhas com mais de 50 anos separamos esses lotes de uva deixamos para o fim da Vindima e decidimos fazer este vinho foi uma agradável surpresa um vinho bem intenso um rótulo que tem 15 ou 15 e meio por acaso é 15 e meio mas na verdade tem praticamente 16 é um vinho bem 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 forte daí o nome Toro também forte como Toro mas ao mesmo tempo muito suave os castelões têm essa particularidade ainda mais de vinhas velhas apesar de termos feito uma grande extração é um vinho que tem muita suavidade também em parte devido ao álcool que lhe dá esse avalodado que o torna muito fácil e interessante eu diria que é um vinho muito versátil e muito consensual das provas que vamos fazendo por aí tem sido dos nossos vinhos mais consensuais e versáteis porque é um vinho essencialmente gastronómico é muito essa a nossa cultura e é esse o nosso propósito enquanto enólogos proporcionarmos vinhos que possam estar ao encontro de boa companhia e de boa gastronomia neste caso passando aqui ao vinho é um castelão como já aqui foi dito nunca tem muita cor nunca tem muita intensidade decorante apesar deste processo de vinhas velhas e com rendimentos mais baixos portanto é um vinho naturalmente mais concentrado aqui ao nível aromático tentamos privilegiar mais o aspecto frutado um aroma muito adocicado muito frutos vermelhos e decidimos dar aqui alguma complexidade aromática com algumas madeiras carvalho americano e carvalho francês também aqui para dar ainda mais complexidade misturar aqui um pouco as raízes doce as baunilhas e dar aqui um pouco mais de ânimo aos frutos vermelhos eu diria que é um vinho que logo no nariz cativa por este caráter muito fácil muito frutado muito adocicado que dá logo vontade de beber e por isso é um vinho que logo em nossa casa vai bem para recebermos os nossos amigos numa festa enquanto esperamos pela refeição acompanhar um belo queijinho acompanha um queijo forte até e depois é um vinho que vai ficando portanto ele vai ficando à mesa acompanha a refeição acompanha a sobremesa e quando a sobremesa acaba enquanto não acabar a garrafa o vinho vai continuando em boa companhia é muito este o nosso propósito e este vinho tem servido muito esse propósito é um vinho muito agradável penso que quem está a provar que estará a ter essa ideia já tive a oportunidade de fazer estas provas aí no Brasil e tem sido muito esse o feedback que tenho tido dos consumidores aliás este vinho já está à venda no Brasil enfim acaba por ser um vinho relativamente raro no Brasil inteiro foram exportadas 3 mil garrafas ainda assim se procurarem bem vão encontrar aí algumas garrafas de valutores e bom eu que tenho a dizer sobre este vinho sobre a ADEG e sobre a região espero que tenham gostado e estou disponível para alguma questão obrigado obrigada Luiz agora foi a última apresentação a gente pode abrir para perguntas eu vou chamar as ABS o que você acha Andréia ABS Rio Grande do Sul tem alguma pergunta eu vou ler então enquanto isso enquanto organiza uma pergunta do pessoal do Youtube Ana Carolina Morim qual a razão do Moscatel rosto ser rara quem vai responder isso por favor pode ser Luiz que acabou de falar tantas vai Luiz força o Moscatel roxo é uma casta que enfim era um pouco mal amada porque tinha uma maturação muito precoce afastada das outras todas e portanto obrigava-nos a fazer a iniciar a vinda muito antes do tempo e dava esse transtorno a uma casta que se calhar não é tão produtiva quanto outras e portanto foi ficando muito muito esquecida mas realmente quando produzido em vinho generoso ou até em vinho branco é uma casta fantástica e que vale a pena apostar nela porque quem prova tanto em branco como em licoroso volto a dizer não fica indiferente ou até mesmo em rosê Obrigada Luiz eu tenho outra pergunta aqui também do Flávio Cotrim do Youtube gostaria de saber dos produtores se as vinhas estão localizadas em terreno arenoso quem vai nessa Sônia Pinto estou escolhendo as vinhas estão em terrenos arenosos depende da zona da península as nossas vinhas estão em terrenos arenosos arenos arenos mas na zona de Palmela já são mais argilosos correto colegas seteados em Palmela aproveitava aqui para intervir e dizer que a grande mancha de vinha da península de Setúbal são nas planícies de areia portanto é aí que tudo acontece aqui na zona de Palmela há aqui uma pequena uma pequena faixa de terra que nós chamamos de serralheiras onde é um pouco mais argiloso onde geralmente escolhemos esse solo para a plantação dos moscateis caso contrário a grande planície de areia é elegida para a produção do castelão como nós o conhecemos posso acrescentar uma coisa Luís aliás é uma característica excelentíssima da nossa região correto os sols arenosos permitem-nos que caia grandes chuvas em pleno agosto ou em início de setembro como é habitual durante a campanha de manhã e depois à tarde vamos apanhar as uvas sem qualquer problema concordam comigo? Exatamente e apesar das planícies serem arenosas aparentemente parecem de zero mas por baixo temos muita disponibilidade hídrica o que permite que as plantas atinjam a plena maturação sem entrar em stress e produzindo vinhos de excelente qualidade eu diria que é aqui que o castelão atinge a expressão máxima e todo o seu potencial portanto o nosso terroir tem esta particularidade que poucos em Portugal têm de termos uma casta perfeitamente adaptada e que não dá direito a cópias noutras regiões portanto é fantástico podermos ter aqui esta este promenor muito importante para nós Obrigada tem outra pergunta do Youtube quem pode falar José Caninhas Ana Varandas olha a pergunta é o seguinte qual a idade das vinhas velhas e qual o rendimento por videira quem faz a pergunta é a Araria Osvaldo Tibirissá Júnior quem vai Ana responde por favor ok eu vou responder pela Herdade de Pirra então as nossas vinhas de castelão todas elas têm mais de 40 anos e qual era a outra questão peço desculpa o rendimento ah o rendimento pronto devido efetivamente ao facto de serem vinhas muito velhas e no caso da Herdade de Pirra nós temos um rendimento de cerca de 4 a 5 toneladas por hectare isso realmente faz depois toda a diferença nos vinhos que nós conseguimos produzir ótimo eu obrigada Ana é a BES Santa Catarina Rossella você está por aí sim André ah sim está com a mão levantada eu vi agora vai lá obrigada nós temos uma pergunta aqui a gente gostaria de saber se todos os vinhos são importados ao Brasil atualmente todos os vinhos foram apresentados e quem nos importe começamos pela ordem para arrumar aqui a casa vou pedir então bom o Carlos é o representante não é? não sei se o Carlos está por aí importador importador exatamente nós importamos aqui em todo o clube a alma visitana é a pessoa é o próprio vamos seguir aqui com o José Caninhas não sei se tens esta informação contigo esse não é bem o meu não é o teu portamento eu sei mas eu sei que temos várias referências no Brasil e trabalhamos diretamente com a Buena exatamente a Buena Herdade Espirra posso falar pela Ana portanto a Ana procura ainda importador ainda não é a palavra que eu quero dizer procura e vai encontrar obrigada Andrei Ana está estreante aqui connosco nestas ações e portanto eu acho que assim que ela chega nesta volta do Brasil que vamos ter agora vamos em outubro também estou muito feliz por isso vamos estar finalmente presentes no Brasil eu acho que a Ana vai ter aqui a Ana Herdade Espirra vão ter aqui um pé no Brasil portanto vão encerrar a sua relação o seu casamento com o Brasil que espero que dure muitos anos depois seguindo aqui a ordem a Dega de Pegões sim claramente por exemplo no Brasil Sónia podes intervir aqui certo a Zavini Dona Carla Salomão com este vinho em específico não está mas é questão de ser pedido e nós providenciamos qualquer problema com a Clara bonito bom e barato não é assim? é bimbo é a ordem é isso fica na na orelha e a Dega de Palmela tanto quanto sei também já tem exportação não sei de cor quem é o importador Luís Sabrás também não é o teu departamento não é? nem eu mas tenho aqui ao lado maravilha um bocadinho que a informação está a caminho vai ser fabricada mas é assim preparados com ela e à mão também tenho aqui uma série de notas a ver se sai a pergunta a pergunta para o queijinho a Rosela também vai quer fazer a próxima pergunta mas a gente espera fala Luís conseguiu? a cola a cola então enquanto vocês identificam não tem problema seguimos seguimos com a Rosela que já está ali preparada para mais perguntas então nós temos duas perguntas aqui em relação a maceração prolongada um produtor que mencionou maceração prolongada que tempo seria esse e também quando mencionam vinhas velhas a partir de que idade estão considerando como vinhas velhas bem a maceração prolongada fui eu que referi e estamos a falar em cerca de oito dias após o final da fermentação relativamente às minhas velhas no caso da herdade espirra já referi são mais de 40 anos outros produtores terão outras mais velhas mas uma vinha com mais de 15 anos começa a baixar a produtividade e portanto a gente já começa a ter ali alguma consideração e outro tipo de cuidado com elas para conseguirmos manter boas produções nomeadamente em Solos Arnosos e com o Castelão eu posso tentar responder aqui à parte das vinhas velhas quer dizer não existe uma definição dessa idade eu acho que é uma questão que nós temos em Portugal que deveria ser revista porque não é um bocadinho a interpretação daquilo do próprio produtor e portanto quando nos perguntam se existe uma idade mínima legal para uma vinha ser considerada velha não existe ainda mas eu acho que temos produtores muito conscientes e muito razoáveis com 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 esta questão portanto com os vinhos que produzem portanto temos aqui alguma seriedade alguma não muita seriedade na região com esta questão que é sensível é sensível em todo o mundo Andréia eu gostaria de aproveitar e de dirigir mais uma pergunta ou algum produtor que possa nos esclarecer Castelão francês a Castelão propriamente dito é uma outra variedade eu vou passar a bola pode ser pode ser porque não tenho a resposta na ponta da língua quem é que tem? Luís terás? Aliás eu tenho eu tenho o som tomo ouvir ok estou aqui com uma mensagem aqui à frente portanto os importadores é Tumulero a Cia Bial a Remix e a Eno Eventos portanto temos quatro quatro importadores no Brasil em relação ao Castelão francês inicialmente era Periquita depois também tinha o nome de João de Santarém Castelão francês mas os franceses não aceitam que haja essa designação e portanto passou somente a Castelão e é o nome da casta é o mesmo portanto quando se fala de Castelão francês é essa mesma designação ainda houve uma tentativa de abreviar Castelão é Fier mas Castelão é o nome que se dá mas tem todas essas outras designações Obrigada Luiz Olha eu queria fazer mais um lembrete que as ABS podem fazer perguntas tá eu vou passar agora para a ABS Rio de Janeiro Olá tudo bem André Lucas está ouvindo aqui é o Fernando Lima eu vou passar aqui uma pergunta de um associado nosso Olá boa noite meu nome é Alexandre eu notei aqui durante a prova dos vinhos que a maioria deles a graduação alcoólica é acima de 14% por exemplo esse último aqui tem 15 e meio então é um nível bastante elevado de álcool eu gostaria de saber se isso é uma tendência dos produtores essa graduação ou isso tem alguma coisa relação com a questão climática é isso obrigado não sei se posso falar se posso responder sim sim eu ia pedir a um de vocês vamos embora o vinho visado foi o meu 15 e meio não tem um pouco a ver com o perfil de vinho e o momento em que nós vamos consumir esse vinho é claro que o nosso o nosso clima aqui é bastante quente e facilmente temos maturações elevadas mas temos que perceber qual é o momento de consumo do vinho este em particular é um vinho é um vinho para estarmos descontraídos com os amigos onde se pode acompanhar o vinho ao longo do jantar ao longo de uma festa tranquilamente com moderação para poder desfrutar em pleno desta maturação deste vinho porque o facto de ter 15 e meio quer dizer que a fruta está bem madura vamos encontrar um perfil aromático diferente se tivermos um vinho com 12 e meio portanto este perfil que nós quisemos dar foi intencional quisemos dar aqui fruta madura muita compota estes aromas adocicados derivam muito daí que não os conseguimos ter se tivéssemos uma gradação alcoólica de 12 e meio 13 graus portanto não está relacionado com o grau nem com a potência do álcool mas sim com o aroma e com o sabor que nós queremos dar ao nosso vinho Obrigada Luís Eu tenho que perguntar aqui uma coisa ao Luís eu estou completamente de acordo com a Luís e acho que a opção do grau facilmente atingimos efetivamente esse grau na região onde estamos mas tem também muito a ver com o perfil de vinho que nós queremos porque nós podemos ter castelões com 13 com 13 e meio com 14 e por aí adiante e temos que os trabalhar de forma diferente para termos o perfil que queremos e quando queremos trabalhar e nesta linha hoje que estamos a falar de castelões de vinhas velhas muito especificamente e queremos procurar complexidade temos que realmente ter graus mais elevados para conseguir encontrar essa complexidade no vinho só dar este apontamento ao Luís Obrigada Luís Obrigada Obrigada Eu tenho uma pergunta agora para o Carlos Oliveira da Quinta do Alcub porque a pessoa que está no Youtube o Ari ele faz uma pergunta sobre o primeiro vinho o primeiro vinho apresentado trincadeira esse rá as variedades são vinificadas separadas ou é usado cofermentação Não tenho essa informação propriamente na ponta da língua mas eu tenho a ideia que elas são separadas e depois adicionadas mas não eu a tenho na ponta da língua com toda a certeza como um bom enólogo teria Alguém quer falar sobre isso? Sobre essa questão técnica? É muito específica Andréia não é? É em particular deste vinho portanto não conseguimos generalizar não é? Não é de encontro muito a opção do enólogo não é? Sim Bom eu acho que eu tenho mais uma pergunta aqui A Bécia Rio Grande do Sul está com a mão levantada também Então vamos para a Bécia Rio Grande do Sul Olá boa noite me escutam? Sim Bom primeiramente parabéns a todos a Bécia Santa Catarina pela apresentação aos produtores que estão conosco aqui a gente tem uma pergunta a respeito do último vinho o pessoal aqui sentiu um residual de açúcar ao final o que qual é o que é responsável por isso? O que nós temos aí que a gente sente esse residual de açúcar ao final? Sim realmente o vinho tem um açúcar residual entre 5 e 7 gramas de açúcar é um açúcar natural de glucose e frutose proveniente de um final de fermentação como é um vinho com muita gradação alcoólica à medida que o álcool vai aparecendo a fermentação vai parando até chegar a um ponto em que para mesmo e ficaram naturalmente esses açúcares residuais esses açúcares residuais dão uma graça especial ao vinho porque torna-o bastante mais macio é o que faz é o que faz dele ser um vinho versátil que possibilita estar a tomar um copo simplesmente com os amigos mas também dar-lhe complexidade e estrutura para acompanhar a gastronomia Muito obrigada parabéns pelo vinho Obrigado Obrigada Mais alguma pergunta? Bom no Youtube eu já não estou conseguindo dar vazão vou pedir ajuda Está bombando né Andréia? Está bombando sim então vou pedir aqui ajuda se calhar à Ana porque esta pergunta vem do Prazer Vinho e a pergunta é o que se ganha com a Pisa Pé? O que se ganha o que se ganha principalmente é não haver intervenção mecânica ou seja nós conseguimos fazer com a Pisa enquanto com o normal nos dias de hoje e na indústria de hoje é que a Pisa a Pisa portanto as trasfegas dos vinhos as remontagens dos vinhos peço desculpa que é este o termo são feitas mecanicamente e portanto nós não conseguimos controlar o esmagamento da película a fermentação realizada com Pisa Pé permite haver aqui uma suavidade neste contacto película entre o mosto e a película e permite-nos controlar exatamente o período em que estamos ou não a atingir a cor que queremos e e o estado da uva pronto o pisar a uva lá está é a mesma coisa que nós metermos um triturador a misturar tudo e sermos nós a amassar uma peça de fruta basicamente mal comparado é um bocadinho assim a extração é muito mais delicada e portanto o contacto película e tendo em conta que no caso da herdade de espirra os nossos lagados são bastante largos permite ali um contacto película muito grande e que nos permite fazer uma pisa com uma abrangência muito grande olha tem perguntas da ABS São Paulo ABS Pernambuco eles estão me mandando aqui pelo whatsapp então quando eles escrevem Andréa eu tenho aqui tenho aqui uma eu tenho aqui a Fátima Neves que pergunta a pergunta é longa mas diz uma vez que as vinhas velhas portanto têm menor produção se existem produtores que estão a optar por substituí-las e se os vinhos provenientes de vinhas velhas são valorizados eu posso responder a isto eventualmente poderá existir esta substituição porque chega a um ponto em que já não é rentável manter aquela vinha financeiramente porque também é um custo e é mais um recurso mas a região portanto em termos gerais está a valorizar muito as vinhas mais antigas e estamos com mais oferta de rótulos que saem para o mercado portanto nas gamas mais altas dos portfólios dos produtores nós assistimos a este aumento e ficamos muito felizes porque estamos a manter o nosso património e sim portanto esta tendência claramente nos dá a resposta à valorização que os produtores estão a dar às vinhas velhas também porque o consumidor e falo aqui do mercado português portanto para um consumidor mais conhecedor é um ponto importante e portanto está disponível para pagar um valor mais elevado pelo vinho Obrigada Andréia tem uma pergunta da ABS Pernambuco o José Roberto Dantas ele mandou para a gente a pergunta seguinte se o castelão é de amadurecimento mais tardio a amadurecimento mais tardia e se o solo arenoso influencia esse fato quem vai responder por favor Olá ABS o pessoal atendendo na televisão Aninhas chama-te a serviço Não sei se está mais por aí A pergunta vou repetir Sim A uva castelão é de amadurecimento mais tardia e se o solo arenoso influencia esse fato Nos tempos de hoje obviamente ouvir um eco É possível ou não? Estamos a ouvir um eco Sim Agora não Agora não Agora não Nos tempos de hoje falar de de uvas temporãs ou de uvas tardias com estas alterações que temos vindo a assistir torna-se cada vez mais complicado porém nós sabemos sempre quais são as uvas que colhemos primeiro e mais cedo e as mais tarde Normalmente o castelão começa a ser apanhado na generalidade da região por volta da primeira quinzena de setembro No entanto sabemos que a heterogeneidade da região permite que uns sejam colhidos mais cedo e outros mais tarde nomeadamente nas areias um bocadinho mais cedo Os mais na Serra da Arrábida em solos agilocalcários normalmente mais mais tarde mas não há regra porque também e como muitos colegas meus já disseram tem muito que ver com o perfil de vinho que nós que nós tentamos atingir se nós queremos um perfil mais elegante mais fresco temos obviamente que colher mais cedo se nós quisermos um perfil mais maduro mais retinto mais com mais corpo obviamente teremos que colher mais tarde mas posso vos dizer que sim na primeira semana de setembro seguramente já há muita gente a apanhar castelão para vinhos rosados nesta altura eu posso vos dizer que já apanhei castelão por exemplo para obter outro tipo para obter outro tipo de vinho Obrigada eu vou chamar a ABS de São Paulo um aluno vai fazer uma pergunta agora está por aí pode escalar o nome do aluno por favor Olá ABS de São Paulo Olá meu nome é Paulo e eu queria saber se a minha velha tem são plantelas com espaldeira ou é só pé solto e se na colheita na seleção é tudo manual ou alguma coisa mecanizada deu para ouvir a pergunta sim percebi algumas algumas questões se calhar vou pedir aqui para um de vocês intervir vamos ver se conseguimos responder a tudo quem é que eu posso pedir ajuda Sónia estás capaz para responder desculpem quanto à apanha manual ou não eu diria por acaso não sei responder mas eu diria que a maioria é manual a apanha da uva já me calei não se pode generalizar a região como é lógico depende dos produtores e depende dos hectares que tenha e depende do vinho que pretendem apanhar por nós por pegões maioritariamente a uva é apanhada já à máquina tirando algumas vinhas velhas em que as máquinas não entram tão pouco nas vinhas não conseguem a pergunta era essa desculpa interromper Sónia a pergunta era essa em relação a vinha velha se é uma apanha maioritariamente manual ou não eu falo por nós mas eu julgo que no maior dia dos casos deve ser manual sim porque as vinhas tendo elas há 30 a 40 anos dificilmente a máquina passa além do mais o modo como elas estão como foi feita a poda e como elas estão armadas dificilmente a máquina consegue apanhar sim a maioria deve ser apanha manual até porque estes vinhos como Luís referiu há bocado são vinhos que nós queremos vinhos especiais e então não queremos que a uva se chegue já esmagada como chega a apanha automática a maioria das uvas já chega bastante passada bastante esmagada e este vinho é um vinho estas uvas são as uvas mais cuidadas não queremos que a uva se chegue já em plena fermentação nem pouco mais ou menos por isso é tudo feito muito mais minuciosamente com muito mais cuidado até mesmo que a apanha seja alguma parte feita em manual em automática suponhamos não é o trator não é carregado totalmente ou a apanha não é feita totalmente de uma vez para não se dar este processo inicial de fermentação e para não ocorrer logo o esmagamento total porque é um vinho especial queremos que o vinho seja valorizado como disseste há pouco e como tal temos que nos primorar nestes vinhos só espero ter ajudado sim eu acho que outra pergunta eu acho que foram três perguntas esta está respondida se calhar podia repetir se for possível inclusive tem outra eu sou interessada em fazer pergunta na BS São Paulo vamos lá que aí a pessoa pode repetir e vamos lá a nova pergunta Olá tudo bem eu sou Rosângela eu sou o Alonso e a minha dúvida é com relação ao uso de madeira nos vinhos eu percebo que são vinhos mais especiais que tem um longo tempo de passagem por madeira especialmente por madeira nova eu quero saber se isso é um estilo dos produtores por serem vinhos mais especiais ou se há uma característica da luta especialmente a castelão que é a maior parte dos vinhos e também se a castelão se não poderia bem o meio dos passagem de madeira Obrigada Este é pão enogo claramente está tudo com vergonha Eu não sei eu não sei se entendi tudo e se entendi bem mas tem que ver com os tempos os tempos de estágio e os tipos de madeira utilizados era isso? Sim e com o castelão em particular Com o castelão em particular e a utilização de madeiras novas ou de madeiras usadas são opções puramente emológicas e que são definições das próprias das próprias casas e aqui tivemos diferenças notórias nas cinco casas que foram apresentadas casas que só utilizam madeira nova casas que utilizam uma mescla de madeira nova com madeira mais mais utilizada e até os que utilizam os dois tipos de madeira mais predominantes que é o carvalho francês e o carvalho e o carvalho americano eu tenho para mim com toda a humildade que não há que não há regra não há não há receita para isto é puramente uma decisão inológica às vezes até uma decisão comercial para atingir determinados mercados que estão mais receptivos a uma madeira ou a outra no caso da sociedade vinícola de Palmela nós ultimamente temos utilizado e vou falar somente do Serra Mãe já há muito tempo que só utilizamos carvalho carvalho francês isto porque não queremos os abaunilhados muito característicos do carvalho americano é opção é opção comercial e opção e opção enológica obviamente é uma opção conjunta a questão da madeira da madeira utilizada versus madeira madeira nova nós também optamos cada vez mais por uma madeira menos pronunciada e daí que fazemos este trabalho com madeiras de diferentes anos outra das coisas que vos posso acrescentar tem a ver com os prolongamentos de madeira este é um vinho que nós só fazemos estágio de 12 meses mas já temos testes feitos com 24 e mais meses o que foi acho que travou não é o Patrick acho que o José travou eu vou então fazer uma pergunta eu acho na verdade André eu acho que eu tenho a impressão que o Luiz Silva da Degas Palmela queria responder essa pergunta ótimo é um pouco o que o Zé Caninhas disse é um pouco usar os aromas os sabores as intensidades as complexidades e dar um perfil muito muito pessoal do Enol ou do perfil do vinho ou do mercado que se queira portanto não há uma regra bem definida há que entender o vinho nem todo o vinho aceita bem a madeira se for um vinho muito muito ligeiro a madeira não vai não vai casar bem precisamos ter sempre uma boa estrutura para que a madeira case bem com o vinho e depois é entender é dar tempo para que a madeira se integre com o vinho e na minha opinião é aquilo que estamos sempre na procura é da complexidade intensidade geralmente para este tipo de vinhos se bem que nem todos os dias nos apetece um vinho muito complicado há alturas queremos uma coisa mais simples e podemos usar vinhos com madeiras menos marcadas com menos tosta mais usadas portanto há todo um conjunto de ferramentas ao dispor do Enol que nos permite marcar um perfil bem definido para uma oportunidade de consumo ou para um perfil de vinho ou para um mercado portanto é muito isso que temos que entender e cabe-nos aqui agora vamos pôr no lugar do consumidor enquanto consumidores percebermos aquilo que é o vinho e aquilo que nós queremos naquele momento e para isso temos que conhecer um pouco de intensidades e de madeiras mas é muito o nosso gosto pessoal que comanda e oportunidade de consumo Obrigada Luiz eu tenho ainda duas perguntas quer dizer três perguntas mas duas ABS ABS Amazonas Taía cadê pessoal todo mundo ali presente muito legal então a pergunta é o seguinte o Alex de Oliveira mandou para a gente que é o presidente de ABS será que o aquecimento global vai elevar ainda mais o nível de maturação e consequentemente vai gerar sempre vinhos alcoólicos outra pergunta o que o que vocês pensam sobre o futuro da região em relação a questão climática quem vai a bola está com quem eu posso dar o pontapé de saída nós aqui temos temos prós e contras em relação às alterações climáticas temos um problema que tem sido dramático nos últimos anos que o calor extremo acompanhado de algum vento provoca nas nossas principais caixas nomeadamente o castelão e o muscatel escaldão da uva devo dizer que este ano verificou-se um prejuízo eu diria na ordem dos 30% nas castas como o castelão e o muscatel devido a esse efeito do escaldão devido à elevada temperatura à tonalidade das areias brancas que refletem muito com esse calor sobre as uvas provocam em determinado estado de maturação da uva um escaldão extremo ao ponto de perdermos grande parte da produção aí é realmente preocupante sobre essas duas castas que são só as principais da região por outro lado temos a vantagem de termos muita disponibilidade hídrica no subsolo que permite que as nossas videiras consigam resistir a estas temperaturas extremas que se têm vindo a sentir nos últimos anos e intensificar e que é quase impressionante diria mostrar-lhes uma vinha em plena areia toda verde portanto conseguem sobreviver de uma forma impressionante estas temperaturas extremas é realmente preocupante tem-se vindo a intensificar a ocorrência de escaldões nos últimos 10 anos penso diria que nestes últimos 10 anos será o terceiro o terceiro ano com a gravidade igual a deste ano e é cada vez mais recorrente outra pergunta já não lembro qual era Obrigada estou contigo Luís também já não me recordo já passou já passou a nossa hora não é estamos mais cansados que o dia aqui já vai mais adiantado já vai longo alguém perguntava também no Youtube sobre vinho seco qual a gramagem menos de 4 gramas portanto em Portugal qual a legislação em Portugal penso que era essa a pergunta e se ninguém tiver aqui mais eu acho que a Rossella Senni tem alguma questão na ABS para nós não é? Sim eu também quero dizer que a gente está eu tenho uma pergunta aqui a respeito da questão dos vinhos orgânicos ou biodinâmicos existe algum movimento alguma tendência desse tipo de cultivo na região da Península de Setúbal? Eu posso responder a esta no Youtube também já tinha deixado uma nota não dá para escrever muito portanto é uma boa pergunta que tem havido muita curiosidade é uma pergunta que tenho recebido bastante quando nós fazemos este tipo de ações sim eu diria que sim acho que há uma preocupação sinto que há uma tendência óbvia por parte do consumidor e portanto é só natural que depois as adegas também tentem responder relativamente à nossa região em particular sinto que há cada vez mais preocupação dos produtores em ter a menor intervenção possível em todo o processo desculpem desculpem estou aqui com retorno não é e portanto eu diria que é uma evolução que nós estamos a assistir também na região nós comparativamente com outras regiões talvez não estejamos ainda num patamar em termos de quantidade de produtores com certificações isso também é um pouco discutível porque pelo menos aqui a legislação na Europa não é muito clara em relação ou não existe em muitos assuntos não existe em relação a este termo portanto temos também algum cuidado ao olhar para todos estes termos novos que estão a aparecer no mercado biodinâmicos os bio a palavra sustentável que abrange muita coisa no entanto há práticas na região que já se fazem há bastante tempo só que agora chamam-se sustentáveis agora temos o nome da moda digamos assim e temos na região um produtor conseguiu conseguiu aplicou aplicou teve esta certificação de vinha biológica que eu penso que alguém que me corrija dos enólogos que estão aqui mas eu penso que há há poucas entidades a fazer esta certificação e portanto a legislação não é clara ou não existe e portanto embora essas práticas existam muitas vezes é uma opção do produtor não perseguir estas certificações que existem disponíveis no mercado não sei se vocês querem acrescentar aqui algum ponto a esta questão Obrigada Andréa eu acho que eu vou aproveitar que você está com a palavra a gente também está quase encerrando a nossa transmissão e a pergunta que vem do Marcelo Costa do Youtube além do Brasil qual a inserção dos vins de Setúbal no mercado internacional você pode falar Andréa posso posso então é ampla nós estamos presentes em bastantes mercados mas mas se calhar comparativamente com outras regiões nós aqui para situar nós somos temos sido a sétima região produtora portanto estamos a falar de quantidade somos um país pequeno e portanto não inventamos produção por mais que nós queiramos depois não temos quantidade suficiente para a procura que temos mas estamos presentes em bastantes países o Brasil em termos de exportação é o nosso principal mercado mas temos mercados muito importantes também como o Reino Unido os Estados Unidos Canadá também e portanto eu diria que estes são talvez os mais importantes em termos de volume não falo aqui de valor portanto que isso é outra realidade no entanto outra nota importante é que nós somos uma região muito virada também para o mercado nacional portanto eu diria que mais de 50% da nossa produção é vendida no mercado nacional em Portugal nós somos a segunda região mais vendida em supermercados falo novamente em volume e portanto tem aqui um peso muito grande na orientação depois estratégica dos mercados que as adegas acabam por perseguir obrigada Andréia bom gente a escola do dia de Setúbal vai encerrar em breve mas antes eu queria chamar fazer uma chamada com as ABS ABS Rio de Janeiro como é que vocês estão aí vamos dar um alô obrigada pela participação ABS Rio Grande do Sul Carolina valeu gente obrigado o pessoal encasacado lá no Rio Grande do Sul isso aí está frio meu Deus ABS Pernambuco aí olha obrigada olha essa última ceia maravilhoso maravilhoso muito linda olha eu estou na água porque estou trabalhando maravilhosos olá ABS São Paulo obrigada olá sala composta que bom já chamei Manaus é a Amazona alô pessoal obrigada mural lindo aí o vosso uma sala criativa inspiradora Santa Catarina foi? acho que não não é? esse ciclo de aulas obrigada muito bom Rossella está por aí? depois eu passo para a André encerrar está bem? positivo positivo e operante André olha eu quero lembrar também que na semana que vem a aula vai ser sobre o clima e o terroir com a Caroline e Dani da ABS Rio Grande do Sul e teremos mais uma prova de cinco tintos com o tema castelão foi muito bem trabalhado hoje sem contar que a gente que o certificado irá para as pessoas que participarem das quatro aulas está bem? certificados e sorteios Rossella Obrigadão André obrigadão a comissão que nos confiou essa missão eu estou aqui só para abrir os trabalhos hoje e tenho certeza que os colegas que vamos suceder vão fazer um trabalho muitíssimo consistente e enfim é uma grata satisfação abrir essa porta para que esses eventos aconteçam Obrigada André Agora comigo não é? Então tenho o prazer o delicioso prazer ou desprazer de encerrar esta sessão faltam quatro todas as sextas-feiras como vocês dizem sextou que é um termo já avô ao Brasil há bastantes anos e isto é um termo novo nunca me tinha percebido qual era a dimensão adoro acho ótimo portanto vamos sextar muitas vezes ainda espero que tenha sido útil para aqueles que já tiveram algum contacto com os nossos vinhos e com a nossa região que tenham aprendido um pouco mais e para aqueles que não conheciam que fiquem que fiquem mais aptos para para falar da nossa região para serem embaixadores da nossa região e para provarem os nossos vinhos Rosela ótimo adorei aqui a abertura não podíamos ter começado melhor muito sucinta muito direta muito assertiva nas informações prático e simples que eu acho que é importante para as pessoas para esta primeira abordagem às vezes complicamos um bocadinho no mundo dos vinhos mas nota-se todo um profissionalismo na simplicidade com que as coisas foram corretamente transmitidas portanto o meu obrigado em nome da comissão e o meu maior obrigado em nome pessoal e portanto os meus queridos produtores representantes diretores de qualidade diretores comerciais todos eles que estão aqui quase às 11 da noite com esta energia com esta atitude muito obrigado vamos juntos seguimos juntos nesta viagem tem que me calar não é? sim não ABS Paraná também ai faltou mas no Paraná tratam-se bem olha só essa mesa maravilhosa também gostava de estar aí que bom muito obrigada a todos de coração mesmo de coração de estarem estou muito feliz de sermos tantos hoje maravilhoso bom cá estarei para a semana teríamos por graças repetiremos alguns produtores penso que sim outras outras novidades e outro tema para conhecer um bocadinho melhor a nossa região um bom resto de dia para vocês e até sexta tchau tchau